Oi pessoal, boa tarde. Eu estou aqui no post do Tom Helder Pâmara, que fica em Botafogo, no posto de saúde, e conforme eu mostrei, aqui tem o resultado dos meus exames. Houve alteração na parte da glândula tireoide. Eu estou com uma deficiência de produção nessa glândula. E isso provoca uma alteração no metabolismo das células. E daí eu tenho vários sintomas por conta do hipotiroidismo. E esse exame que eu fiz, que detectou isso no meu organismo, foi feito no dia 6 de fevereiro desse ano agora. E aí eu fiquei aguardando a consulta médica com o médico do Programa Saúde Família. Só que ele não aguentou a pressão que está sendo exercida por parte dessa estrutura administrativa de saúde que estão implantando no governo aqui do município do Rio de Janeiro. E aí eu fiquei sem médico. E aí por eu ter ficado sem médico, eu busquei uma alternativa que é o posto de saúde que tem aqui dentro. São dois serviços. E aí o que aconteceu? Quando foi marcada a consulta, aproximadamente há dois meses atrás, foi confirmado pela funcionária Ana Karina, foi ela que levou para a minha casa, eles marcaram para hoje. E aí quando eu cheguei aqui hoje, não estava agendada a consulta nem para mim e nem para a glória Maria de Jesus que está comigo aqui. E aí eu, logicamente, tenho que considerar que isso não é natural. Está havendo aí um problema, um problema administrativo, de natureza burocrática, que não é o usuário que tem que pagar esse preço. E aí eu fui até o terceiro andar, fui atendida por essa profissional muito atenciosa, chamada Ana Karina, que me explicou que ela está tentando administrar da maneira melhor possível o problema que eles estão enfrentando, que é a ausência do médico. Mesmo que esse médico, eles estão dizendo que vai chegar hoje e que não chegue hoje, talvez chegue amanhã. A questão é que os usuários do Sistema Único de Saúde, pelo princípio da universalidade, eles não devem ficar sem o atendimento e sem o acesso ao direito à saúde. Isso é inadmissível, isso é um escândalo. Portanto, eu estou aqui na fila, juntamente com as outras pessoas, vocês estão vendo, tem bastante gente, tem bastante gente, aguardando o encaixe. E aí, ao final dessa situação de hoje, eu também não tenho garantia nenhuma que eu vou ser atendida, e aí, se eu não for atendida, é que eu vou tomar uma decisão. Se eu irei à delegacia, o que é dever do cidadão registrar essas situações, porque se não há médico, eu estou com hipotiroidismo. Quais são as consequências que eu tenho? Mês que vem, dia 9, mês que vem não, agora no dia 9 de abril, eu vou fazer uma mamografia, porque tem um nódulo na minha mama esquerda. Então, se eu não luto pelo meu direito de acesso à saúde, quem vai fazer isso por mim? Então, nós devemos sim, se faltar médico, a gente tem que ir na delegacia, fazer o registro direitinho, que está acontecendo isso na instituição tal. Essa é a minha mensagem de hoje, eu espero que tudo se resolva da melhor maneira possível.